Ó, o Rei falou, David, esse jogo está com 90 no Metacritic Cara, olha, você não quer confiar no Metacritic, né, cara? Tipo, ainda mais antes do jogo sair Que só os críticos jogaram Os jornalistas de game jogaram Você quer confiar nisso? Confiar na galera que Deu 93 pro Cyberpunk antes do jogo sair? Tá ligado? Então, espera um pouco Espera um pouco Não que o Metacritic seja completamente inútil Não acho que é Mas no lançamento eu acho que ele é inútil No lançamento eu acho que ele é inútil Porque é muito importante ver o dos fãs também Sabe? O Metacritic, cara, eu acho que ele é É bom quando você tem bastante crítica dos dois lados E elas estão com uma nota similar Tanto dos fãs quanto dos jornalistas, tá? Porque elas estão similares Porque é mais capaz de que aquela nota faça um sentido maior, entende? Agora, antes do jogo sair Esquece Tchau Tchau Tchau